É galera, o vídeo de hoje não tem animação, o vídeo de hoje não tem gameplay, o vídeo de hoje não tem nada Vai ter outro vídeo daqui a pouco com gameplay, que seria o vídeo de hoje, eu tô fazendo esse vídeo aqui de improviso Porque é necessário, esse é um tipo de vídeo que eu não trago pro canal, é um tipo de vídeo, tá passando uma tona hora do vídeo, beleza? Que eu não gosto de trazer pro canal, porque o canal é entretenimento e diversão, pra trazer vídeos desse tipo pra vocês Só que eu tô sendo obrigado a trazer um vídeo desse cara, eu não tô aguentando mais, eu vou ter que falar Vou ter que falar porque essa comunidade galera, essa comunidade galera, é horrível, essa comunidade é um lixo Essa comunidade é impossível de ajudar, é péssima, eu tô falando da comunidade brasileira, que é horrível É inadmissível o que está acontecendo agora minha galera, é inadmissível Simplesmente algum doente, algum merdinha, algum sem mãe, sem vida, não tem o que fazer Que esse é aquele tipo de moleque que se tu vê na frente é o primeiro a correr Porque tu dá três tapas na cara dele e ele já vai chorando pra mãe Tá clonando a nossa conta, as nossas contas de moderadores Eu, G-Top, só foi eu e G-Top por enquanto, porque os outros não devem saber o nome Mas o merdinha clonou a minha conta, LukeShotSK, clonou a conta do G-Top Com os mesmos nomes, com os mesmos barra name, pra quê? Pra usar hack Ele clonou a nossa conta, pegou o nosso nome, pra usar hackzinho, pra falar que a gente tá usando hack Pra falar que a gente tá usando hack, sendo moderador, blá blá blá, pra queimar o nosso filme Eu não sei o que que é isso, eu não sei se isso é inveja Se isso é algo do tipo, eu não sei, simplesmente é inadmissível Com certeza deve ser inveja, deve ser um merdinha que não consegue nada na vida Deve ser um derrotado, um bosta, e não consegue e fica fazendo uma merda dessa Então ele tá usando hack, ele tá pegando nossos vídeos, fazendo algo do tipo, colocando GameGuardia de fundo Pra incriminar a gente, e a comunidade tá acreditando Porque eu mesmo me chateio, a comunidade tem uma mentalidade burra, mano, de acreditar nisso Mano, primeiro, que eu e Getop temos a famosa tag M, que eu raramente escondo ela Eu não escondo a minha tag M, eu não escondo E outra, a gente tem a tag C atrás do nome, que é a tag de criador de conteúdo Que somente youtubers selecionados têm essa tag, somente eles Então o hacker, ele não tem essa tag, porque quem só pode botar essa tag é os desenvolvedores Eles não tem essa tag, então não tem porquê você acreditar que a gente tá usando hack e sair falando um monte de merdinha aí Pros outros, não tem porquê acreditar, cara Entendeu? É inadmissível o que um bosta desse tá fazendo Mano, eu tô com raiva, vagabundo, eu tô com raiva Porque é um merda, é um merda Mas eu não vou falar só isso, eu vou acabar englobando aqui a sobre a comunidade de BR Que é uma merda, um lixo Eu tenho que falar merda e lixo pra enfatizar o quanto é uma merda e um lixo a sua comunidade Mano, é triste, é triste ver Porque ninguém dá apoio, ninguém ajuda, só sabe criticar Só sabe criticar, só sabe falar que tá ruim, só sabe falar que tá horrível, só sabe falar que não tá ajudando Que tá isso Mas não ajuda em merda nenhuma Vocês não ajudam em merda nenhuma Vocês que eu tô dizendo, não é todo mundo Eu tô falando dessa comunidade tóxica Esses jogadores tóxicos, esses jogadores que só sabem reclamar Que só sabem fazer videozinhos xingando o moderador Fazendo sei o que Porque você, pra mim, é um merda Eu não tô nem aí pro Family Friends do Youtube Pra mim, você é um merda Tá ligado, meu irmão? Agora o resto que ajuda, tá lá pra ajudar, tá elogiando, tá dando suporte Vocês são o resto da perfeição da comunidade Agora esse restinho, que é tóxico, que faz isso, que só sabe reclamar São um bando de merda Um bando de merda Só isso que eu tenho pra falar Não tô nem isso, tô querer dar dislike nesse vídeo Eu tô pouco me ferrando, vagabundo Tô pouco me ferrando Porque é incrível essa comunidade Cara, eu tô em grupos de mix Tem uns que eu nem falo, eu só fico quieto Observando É criticância, absurda É um chamando outros de hack sem prova Fica pedindo pra banir Aí no ban e fala que você é moderadorista Que você não faz nada Não faz o que É um choro atrás de choro É um chorando porque o cara é hack Aí vê que o cara não é hack Depois fica com o cara de bunda te olhando Aí fica reclamando Só faz merda E o pior é que esses caras que reclamam Que fazem tudo Que falam que o jogo toma bosta Que tá cheio de hack e tá isso Aí aparece um hackzinho Que ajuda eles Por exemplo Apareceu um hack novo aí Que eu não vou citar o nome do hack Porque eu não quero ninguém Usar nessa porcaria Que vai ser corrigido Na próxima atualização Ele dá tipo Que uma ajudinha Não atrapalhe nada Dentro do jogo Não vai te atrapalhar Não vai te matar Não vai fazer nada Mas meio que deixa ele mais bonitinho Que deixa as armas dele bonitinhas Isso sem precisar gastar nenhum dinheiro Libera tudo pra ele Simplesmente ele vai lá e usa E usa Como é um hack É um hackzinho que ajuda Não atrapalha nada É saudável né Pode usar né É um bosta essa comunidade Isso muitos players estão usando Aqueles players que reclamam de hack E reclamam disso São os players que estão usando isso Que estão usando isso São aqueles players que aproveitam do bug do jogo São aqueles players que aproveitam de tudo do jogo Que é ruim Tipo Tudo que é ruim E ajuda dentro da partida Eles usam Eles usam É isso pra tu ver Como essa comunidade é escrota e lixo Hipócrita Hipócrita É só isso que eu tenho pra falar Eu tô com raiva mesmo Eu tô com raiva Porque é inadmissível A gente tenta ajudar essa comunidade Tenta ajudar Tem que fazer um vídeo assim Xingando Tem que fazer um vídeo Pra você entender O quão merda que tá essa comunidade O quão merda A gente tenta ajudar Tenta fazer tudo Mas a única coisa que houve É criticância A única coisa que houve É nem eu te criticando A única coisa que você ouve É tudo isso É complicado, cara Ajudar uma comunidade desse tipo É complicado Se eu tivesse a opção De quitar do SA E ficar no CA No S No Europeu No Japão Tomando conta só desses servidores Eu ficava Eu ficava Mas eu não tenho essa opção Eu tenho que tomar conta do servidor Que eu fui selecionado Que é essa merda de SA Que é essa merda de SA Então virou mod por quê? Eu virei mod Pra ajudar O problema é só que eu não sabia Que a comunidade era tão escrota assim Porque a comunidade ficou horrível De um dia pro outro Ficou péssima Antes a comunidade era só ruim Agora é horrível Horripilante Péssima Nojenta Hipócrita Um bando de bosta É isso que é agora Tá entendendo? Então fica difícil Ajudar a comunidade assim A gente tenta fazer o máximo A gente vai continuar ajudando Mas se a gente continuar ouvindo criticância Simplesmente Eu não vou dar mais suporte nenhum Porque Eu fico ajudando Eu vejo A conversa dos caras Eu vou lá Adoban Tipo assim Eu sempre tô no Discord E no jogo WhatsApp Eu raramente vou responder Quem tem meu WhatsApp Me chama Eu raramente respondo Porque Porque é o único WhatsApp que eu tenho Então fica um monte de gente me chamando E Eu não consigo Fazer minhas coisas Da vida real Vida social Mas Me discorde nas coisas As pessoas falam comigo Eu dou suporte Eu dou tudo Mas cara Fica difícil Fica difícil Dar suporte pra pessoas assim Que só sabem criticar Sabem fazer isso Mano É isso que eu tenho que falar desse vídeo É só pra demonstrar O quão merda tá essa comunidade mesmo E é isso aí vagabundo É isso aí vagabundo Eu não vou nem editar esse vídeo Não vou nem botar nada Mas eu só tô deixando claro Que se você ver algum lookshot SK Usando hack Não sou eu tá Não sou eu Entenda isso Que é um merdinha invejoso Que tá fazendo isso Tá Só entenda isso Porque Primeiro que meu nome tem A tag C Atrás E tem a tag M De mod Não tem nenhuma dessas duas tags Não sou eu Então espero que vocês tenham entendido Então esse é o vídeo Não quero like Não quero Se quiser dar dislike Pode dar um tonei aí também E é isso aí Só isso mesmo É Agradeço por todos que ajudam Vocês são demais Agora vocês que somente atrapalham Só criticam Não fazem nada Eu quero que vocês vão à merda Valeu